Já fazem uns 10 anos que eu me dedico a aprender ilustração, a desenhar exclusivamente. E só agora com o curso é que eu fui aprender como me profissionalizar de verdade, como ter um fluxo constante de clientes, como entender que mercados que eu posso participar, como fazer um estilo que possa se adequar a esses mercados e quanto cobrar pelos trabalhos que eu faço. O ano que se passou foi, para a minha carreira disparado, o melhor de todos. Nesse ano eu comecei a ser agenciado pela SEG, que é uma agência de ilustradores do Brasil. Consegui um trabalho fixo no Coletivo Design e lá eu faço ilustrações para a cervejaria Colorado. Ao longo do ano eu fiz três matérias para Super Interessante, que sempre foi um objetivo muito grande da minha carreira. E eu fiz a primeira capa de revista, que foi a Você S.A. marcou muito esse ano para mim. O Vitor é um professor incrível, que tem muita experiência com projetos grandes e conhecimento de muitos mercados diferentes. Ele, além disso, é muito solícito. Ele dá muita abertura para que a gente fale com ele, pergunte coisas específicas. Teve muitos orçamentos que eu, antes de mandar para o cliente, eu perguntei para ele que valor que eu poderia cobrar. E sempre ele deu uma informação correta e muito rápido. Então sempre foi muito útil isso. Conquistei muitas coisas que eu não esperava conquistar tão cedo. E hoje eu tenho uma segurança bem grande de que eu posso trabalhar com ilustração para o resto da minha vida.